Chega o período de chuvas e com ele o volume de água parada pode aumentar. Por isso, a Vigilância em Saúde realizou uma semana de mobilização para que a população não deixe a água parada e torne maior a incidência de focos do mosquito da dengue. O nosso pedido é para que as pessoas possam continuar olhando seus quintais, atentando pelos detalhes de que possam estar correndo risco de estar tendo a dengue dentro de casa e aí nos ajudando para a gente não ter uma epidemia no município. Nesta quinta-feira foram realizadas várias ações pela cidade, entre elas blitz educativas. Com o apoio da Guarda Municipal, a equipe de agentes de combate à dengue entregaram folhetos explicativos com ações importantes para o combate à doença. A ação dura o dia todo. De acordo com a organização, cerca de 250 motoristas devem ser abordados. Bastante eficiente, né? Para melhorar a saúde pública. Está sendo feito britas educativas, alguns agentes nos semáforos fazendo os pit-stop, algumas equipes em alguns pontos da cidade, nos bairros, batendo de porta em porta somente com a divulgação. A gente é parceiro juntamente com a comunidade aí, que dependendo da gente, a gente vai estar apoiando aí para combater e eliminar aqui a dengue em São Sebastião do Paraíso. Em São Sebastião do Paraíso, de janeiro a novembro de 2011, foram registrados 50 casos de dengue confirmados. No mesmo período de 2010, o número era maior, 61 casos. A incidência da doença diminuiu, mas é importante que a população continue atenta. É muito importante, né? Porque esse tempo quente, de repente chove, aí qualquer coisinha que você tenha no seu quintal, ou até mesmo deixado na rua, pode infestar, né? O mosquito pode botar ali suas larvinhas e dar problema, né? Porque às vezes eu tenho meu quintal limpo, o meu vizinho não tem, acaba prejudicando todo mundo que esteja por perto, porque o mosquito não escolhe quem pica, né? O mosquito pode botar ali suas larvinhas e dar problema.